Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno, outros varão Outundos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças na ponta do esborão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando poru É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando poru Quantos aqui ouvi e os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros varão Outunos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças na ponta do esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o couro Oh, eh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh